E aí, gente? Tudo bom? Gente, o vídeo mais assistido aqui do meu canal é como cobrir olheiras escuras. E é um vídeo também que é meio que uma preparação de pele lá. E é um vídeo muito longo. É um vídeo que eu fiz no início do meu canal. É um vídeo que o povo me xinga muito, porque diz que eu falo demais, porque... Enfim. Mas, e aí, o que eu fiz? Eu resolvi atualizar ele, porque já tinham me pedido há muito tempo uma atualização sobre pele. Sobre como eu faço a minha pele, porque aqui eu faço o olho com vocês. E eu preparei esse vídeo muito especial, muito didático. E eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa logo o joinha aqui pra mim, porque eu tô fazendo o que vocês pediram. E vem pro vídeo. Começo esse vídeo falando pra vocês sobre a importância que eu descobri de super hidratar uma pele antes da maquiagem. Eu começo essa hidratação da minha pele, que precisa de muita água, porque eu confesso, não bebo tanto assim. Com o Fix Plus da MAC. Pra gente não demorar muito em explicação, entendo o Fix Plus como um fixador de maquiagem potente. E como se fosse um hidratante líquido. Ele é maravilhoso pra dar uma refrescância de início e começar esse processo de hidratação. Então eu borrifo ele em toda a minha pele. E espero ela absorver naturalmente esse produto. Depois eu continuo uma hidratação, porque eu acho que uma das coisas que mudaram na minha vida na maquiagem foi esse excesso de hidratação antes da maquiagem começar. Com o óleozinho essencial da MAC. Eu tô usando esse porque é o que eu tenho aqui em casa. Mas eu sei que tem muitos óleozinhos aí no mercado que são interessantíssimos pra esse espaço de hidratação. Não vai deixar sua pele mais oleosa. Pelo contrário, vai ajudar a sua pele a hidratar. Pra que ela não solte o seu óleo, o seu sebo natural. Pra te ajudar nessa hidratação. Em seguida, eu venho com o Fast Response da MAC. Que é um creme específico pra área dos olhos. Pra você que tem muitas linhas de expressão, molheira. Essa área dos olhos é uma área que precisa de super extra hidratação. Porque é uma das peles mais sensíveis do nosso rosto. Então é a que vai mais chupar a água da sua base, do seu corretivo. E deixar aquele efeito feio, craquelado. Então quanto mais você hidrata essa área, melhor a aparência do produto em cima dela. Depois, antes de começar a maquiagem, só passa uma manteiguinha de cacau na boca. Ou qualquer hidratante labial. Pra essa boca ir hidratando durante o processo. Agora vamos fazer a sobrancelha. Com um gelzinho de sobrancelha da MAC. Mas você pode usar o que você preferir. Eu vou penteando essa sobrancelha toda pra cima. Pra que eu consiga ver a base da minha sobrancelha. Reparem que eu não começo ela desde o início. Porque eu acho que isso deixa um pouco artificial essa sobrancelha. Eu venho com a concentração do produto. Mais ou menos um dedinho depois que a sobrancelha começa. E depois que eu vou até o final com ela. Que eu venho, sem pegar mais produto. Varrendo esse produto pra cima. Dessa forma, eu consigo um preenchimento mais natural. Pra depois pentear ela pra baixo. Fazer aquele arquinho dali de cima. Que é onde a gente quer mais definição. E voltar com esse pincel. Sem mais produto. Aplicando na sobrancelha. De uma forma que eu consiga ver os pelos da minha sobrancelha. Eu acho que o que é mais legal na maquiagem. É que você consiga ser uma versão melhor de si mesmo. E nunca uma versão artificial. Depois eu venho com a escovinha. Volto os fios para o lugar. E eu tenho aí uma sobrancelha preenchida. Naturalmente que você consegue ver todos os pelinhos. Essa agora é uma dica assim. Que vai mudar a sua vida. Eu descobri o poder de você usar uma base que não seja pesada na sua consistência. Mas na sua pigmentação. Essa base específica da NYX é uma base que eu descobri na temporada que eu fiquei fora. E ela é uma base líquida. Porém com muito pigmento em sua composição. O que faz ela ter uma cobertura absurda. Mesmo com esse aspecto de leveza. Então eu uso ela antes. Quando eu comprei eu estava mais branquinha. Estava mais clara. Por isso vocês vão ver que ela fica mais clara no meu rosto. Mas não tem problema. Porque eu uso ela como se fosse uma espécie de preparação. Por que eu faço isso? Gente. O meu problema de pele é a região da olheira. Que é muito escura. E que tem muitas linhas de expressão. Então o que é que eu faço? Quando eu aplico essa base que tem alta cobertura. Mas é leve. Eu tenho um início de cobertura de olheira muito satisfatória. E com isso eu vou diminuir os produtos de correção nessa área. E assim eu vou conseguir diminuir o aspecto de pele carregada. Nessa parte que eu preciso de cobertura. Como é uma coisa líquida. Ela acaba deixando a pele um pouquinho riscada. Então eu venho com a esponjinha depois para fazer só um acabamento. Polindo essa base. Mas ela para mim é maravilhosa. Para eu começar aí essa cobertura de olheira. E evitar que eu use tanto produto. Pronto. Depois que eu aplico ela. A minha parte escura da olheira. Ela fica muito menos aparente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o corretor laranja. Em muito menos quantidade. Para poder cobrir essa olheira. Então eu só vou ali no iniciozinho. Onde tem aquela marquinha de olheira. Sabe? Onde é mais escura normalmente. No início. E aplico o laranja só ali. Veja que eu não subo ele. Para a minha raiz dos cílios. Essa área do olho para mim. É onde tem mais ruguinha. Então eu vou ali só em último caso. Agora eu venho com um corretivo mais líquido. Esse é o corretivo da Tracta. É maravilhoso. Tem uma cobertura incrível. E eu venho com ele em cima desse corretivo laranja. Para poder perder um pouco dessa cor. É como se fosse aquele velho rebatedor que a gente já falou. Vamos criar um rebatedor na nossa pele. Uma camada mais clara. Antes do nosso tom de pele. Para que ele reflita a luz. Para que esse produto consiga refletir a luz que vai bater no nosso rosto. E ele impeça que a sombra da nossa olheira apareça. Durante o dia. Quando a pele começa a absorver mais produto. Então notem que eu já tenho praticamente. Sei lá. 80% de cobertura de olheira com esse processo. O que vocês acham? Agora sim eu vou vir com a minha base. Antes vocês podem notar no primeiro vídeo. Que eu usei muito, muito mais produto para cobrir. Agora eu usei muito menos. Vou conseguir uma cobertura igual ou melhor. E sem carregar tanto. Sem ficar com aquele aspecto de linhas de expressão. Pioradas. Essa minha base não deu para ver. Mas é a NC42 da MAC. Estúdio Fix. Eu amo essa base. E eu vou aplicá-la por todo o rosto. Com a minha esponjinha. Como se não houvesse amanhã. Só que novamente. Percebam que eu não coloquei nada nas minhas olheiras. Ali perto da raiz dos cílios. Porque eu não quero carregar. Meu último passo. E que vocês entendam que todo esse processo. É porque eu tenho muita olheira. Se você não tem essa olheira tão forte. Você não precisa carregar tanto nessa cobertura. Você pode pular alguns passos aí. Eu venho com esse corretivo líquido. Que também tem uma super cobertura maravilhosa. Eu amo esse produto. Que para mim só tem um defeito. Esse que eu uso em mim. Que tem uma pele morena clara. Seria a cor para peles negras. Mas, né. Como vocês podem ver. Não atinge aí o público negro. Mas para mim serviu bem. Repare que eu passo ele nas olheiras. E continuo não subindo para as minhas. Para a minha raiz do cílio. Vocês vão ver depois o que eu vou fazer. Agora eu pego uma paletinha de corretivos da MAC. Você pode pegar qualquer tipo de produto cremoso. Que você gostar para fazer contorno. E a minha técnica que eu desenvolvi para contorno. É fazer apenas um esboço. Eu não gosto de pegar contorno. Fazer aquele traço na bochecha. E depois ficar me matando. Para conseguir esfumar aquilo ali. Eu prefiro que eu faça só um esboço. Eu não gosto dessa marcação forte com produto cremoso. Eu gosto só de ter uma base. Para saber depois. Onde vou selar com pó. E é em si com pó que eu faço essa coisa mais trabalhada. Mesmo assim eu prezo e tenho preferido uma pele muito mais natural. Um visual que você veja os contornos no lugar. Mas não saiba onde ele começa. Onde ele termina. Eu acho que essa é uma pele muito mais glow. Uma pele muito mais bonita. E que não assusta tanto as pessoas ao vivo. E essa tem sido a minha busca. Essa cobertura de pele perfeita. Sem aspecto de 100 camadas de produto. Então vocês podem ver que existe. Eu vou dar até um zoom para vocês verem aí. Que existe toda essa questão de triangulação. De contorno. De escuro e claro. Mas você não vê as linhas. Agora o pó que eu tenho. Que eu amo usar. É o pó que eu uso desde sempre. Desde o último vídeo. É o banana. É o pó mais solto. E mais fininho. Que eu tenho acesso. Nem os meus dinheirinhos tem acesso. Então eu venho primeiro. Antes de colocar ele. Eu pego a minha esponjinha. Faço todo um polimento da minha área. De pálvula. De tudo mais. Percebam que eu também faço o corte da sobrancelha com ela. Para ficar mais natural. Eu não gosto de cortar tanto com o pincel. Porque eu acho que fica muito retinho. Antes de aplicar o pó. É importantíssimo que você dê batidinhas com sua esponja. Para que você retire qualquer vestígio de acúmulo. Antes de selar. Se você não fizer isso antes de selar seu pó. Onde acumulou. Na hora que você selar. Esse acúmulo vai ficar visível para todos. Sempre amém. Não é isso que a gente quer. Então eu faço isso. Dou essa polida. Venho com o pó. E vou batendo nele até que ele suma da minha pele. Fica um visual super selado. Super sequinho. Eu dei um zoom para vocês verem melhor. Lógico que vocês vão ver minhas linhas de expressão. Porque elas estão lá. Mas eu consigo um visual que me permite não piorar elas. Porque é o que eu vejo normalmente. As pessoas tem linha de expressão. Colocam maquiagem. E essa maquiagem acentua. A gente não quer isso. Então vocês veem o que eu já tenho normalmente. Mas eu consigo cobrir as minhas olheiras. Que é um problema número um. Sem piorar o meu problema número dois. Que são as linhas de expressão. Então talvez essa tenha sido a minha maior mudança. No meu passo a passo de pele. Aí bem de pertinho para vocês verem. Que só depois. Na hora de selar. Que eu subo um pouquinho. Essa parte de corretivo. Que na verdade é só o corretivo que tinha na minha esponjinha. Para a gente selar para o final. E deixar essa parte com o mínimo possível. Depois eu venho com a minha esponjinha. Vou selando tudo. Pego um pincel fofo. Selo o resto do rosto. Nos lugares que eu acho que precise. E vamos fazendo isso com todo amor e carinho. Porque é a parte mais legal. Agora no bronze. No contorno eu uso o bronze 1. Que é da Mariquei. Eu adoro esse pó para fazer contorno. Porque em mim ele fica super super natural. Eu consigo fazer a questão da sombra sem pesar tanto. Eu tiro o excesso do pincel. Isso é muito importante. E venho com batidinhas ali perto do cabelo. Gente isso para mim é primordial. Muitas pessoas já vêm arrastando ele até a boca. E fica aquela... Parece uma pisada de bota. Não é a chinelada que a chinelada fica vermelha. É o marrom. É uma pisada de bota. Entendeu? Então o que eu faço para isso não acontecer? Eu dou batidinhas no início do cabelo. E quando o pincel já tiver menos da metade, sei lá, do produto. E aí eu venho dando umas circuladas na pele. Para poder chegar até ali na frente sem pesar. Sem dar aquela pisadona de bota. E aí eu vou fazendo nas áreas que eu... Que valorizam o meu rosto. Que é testa. Ali nas têmporas. Queixo. E vamos seguindo o baile. Olha de perto. Estou dando zoom para vocês. Para vocês verem que dá para ver o contorno. Dá para ver luz e sombra. Mas é uma coisa que você não vê. Onde acaba e onde termina. Para mim isso é essencial. Agora um trucão. Gente. Eu descobri nos cursos que eu fiz na vida. Que o contorno que você usa no seu rosto. Nunca pode ser o contorno que você usa no seu nariz. Diz adora por quê? O contorno no seu nariz deve ser mais frio. Porque essa sombra no seu rosto natural. Não é uma sombra de sol. Não é uma sombra que o dia faz em você. A vida faz em você. É uma sombra de osso. E sombras de osso não são bronzeadinhas. São mais frias. Então nunca use o mesmo contorno da sua bochecha no seu nariz. Porque vai ficar artificial. Então eu começo ali como vocês viram. Pela raiz da sobrancelha. E desço com pouquíssimo, pouquíssimo produto. Para o resto do meu nariz onde eu quero. Eu prefiro passar pouco produto e ir construindo. Do que fazer uma linha super grossa. E tentar ir para o resto da minha vida. Até sangrar a minha alma. Tirar essa marcação. Porque como vocês veem. O ideal é que o nariz fique com esse aspecto de sombra. Que você não vê a linha. O pó que eu usei foi o da Bittarra Pó 4. Esqueci de mostrar. Mas aí é a vida, né gente? A gente é a vida real. Agora para o blush. Na verdade eu escolhi mais um bronzer. Esse é da Dylos. Da linha Coisas de Quem Ama. E eu venho com muito medo. Como se fosse assim. Me queimar, entendeu? Com o pincel muito, muito, muito levinho. Dando batidinhas. Unindo esse contorno. Fazendo uma coisa mais natural. Um bronzeadinho lindo e maravilhoso. Nesse tutorial eu não usei blush. Mas é opcional. É porque eu queria fazer mais naturalzinha mesmo. Mas vocês podem adicionar o blush depois. O iluminador que eu estou usando é o Soft Gentle. Eu tenho amado usar ele com cabo quizinho. Abrir mão de passar ele nas têmporas. Não faço isso mais. Não gosto. Uso mais só ali no oce de cima da bochecha. Pontas de nariz e meio de sobrancelha. Topo do nariz eu não consigo mais, gente. Iluminar. Não acho bonito. Acho que alongo o nariz. O nariz fica comprido. Não vejo mais muito sentido nessa parte. E agora eu aprendi uma dica com Marda Divanovich. Que você pode escolher um ponto aleatório da sua testa. E iluminar. Para que você fique com esse vício natural de pele. É uma coisa, uma bobagemzinha que faz uma diferença que eu gostei de adicionar no meu preparo de pele. E vocês podem gostar também. Aí no zoom a pele pronta. E antes de entregar esse produto final para vocês. Dou uma última borrifada de Fix Plus. Para tirar qualquer vestígio de aspecto de pó do meu rosto. E para entregar para vocês uma pele super, super saudável. Maravilhosa. Como se eu tivesse nascido assim. E aí está um super zoom para vocês. Eu tentei fazer esse tutorial bem assim de pertinho. Para vocês verem realmente. Que é uma pele que é natural. Uma pele que é minha pele. Mas de um jeito mais bonito. De um jeito mais... Né? Maquiado o bebê. Como se a gente tivesse nascido assim. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Vocês viram que eu já mudei muita coisa. Em relação àquele último vídeo que eu fiz sobre pele. Enfim, a gente tem mais de um ano já aquele vídeo. Já tomei muitos cursos depois daquilo. Então é normal que a gente vá mudando. A gente não pode se engessar nunca. A gente tem que evoluir, evoluir. Para ficar cada vez melhor. Então, esse é o meu novo tutorial atualizado aí de pele. Para quem tem olheira. Para quem tem marca de expressão. Né? Essas ruguinhas mais finas. Tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Na tela aqui está as minhas redes sociais. Para vocês me seguirem onde vocês quiserem. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Tá? Beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!